Música A Assembleia Legislativa realizou uma sessão especial em comemoração aos 15 anos da certificação do Estado de Santa Catarina como zona livre de febre aftosa sem vacinação. O reconhecimento foi atestado pela Organização Mundial da Saúde Animal em 2007 e contribuiu para que o Estado se tornasse o maior produtor e exportador de carne suína de todo o país além de abrir as portas para os mercados mais exigentes e competitivos do mundo. É bom a gente relembrar e comemorar hoje, mas relembrar que esse trabalho começou lá nos anos 70 por várias e várias pessoas do setor produtivo, os produtores, o Estado através da SIDASC e que foram buscando esse reconhecimento que aconteceu em 25 de maio de 2007 então foi uma etapa antes de 25 de maio de 2007 e agora nós temos um outro compromisso uma responsabilidade pela manutenção desse status, então todo o setor produtivo fica feliz, reconhece. Me sinto um privilegiado hoje de estar aqui recebendo esse bastão e muito entendido da minha responsabilidade como ministro de seguir essa jornada da gente continuar esse caminho, mas sem dúvida nenhuma se hoje 30% do PIB do Estado de Santa Cadeira, talvez um pouco mais do que 30% do PIB de Santa Cadeira vem do agronegócio, eu também sei que os outros 70% não teriam a força que tem não fosse o agronegócio. Para manter o status sanitário diferenciado, o governo do Estado mantém mais de 60 barreiras sanitárias fixas nas divisas com Paraná, Rio Grande do Sul e Argentina que controlam a entrada e a saída de animais e produtos agropecuários. Além desse controle, todos os bovinos e bubalinos são identificados e rastreados. O trabalho fez com que o Estado se consolidasse como um grande produtor e exportador de carnes. Atualmente, a produção catarinense é comercializada em mais de 150 países e responde por mais de 30% de todo o comércio internacional catarinense. O governador Carlos Moisés e o presidente do parlamento, Moacir Sopelsa, destacaram a importância da certificação para Santa Catarina. Nós percebemos que o que fez o agro de Santa Catarina se desenvolver, de fato a confiança com o comércio exterior, inclusive com vários países, que olham para Santa Catarina como um local de produção de proteína animal segura, de alimento seguro para consumo humano e isso tudo também mantendo as atividades no campo, controlando rebanhos, fazendo com que seja uma atividade saudável e produtiva, eficiente, aumenta a eficiência da produção de Santa Catarina. Esse trabalho é um trabalho que foi feito há muitos anos e que teve, sem dúvida nenhuma, uma participação importante, muito importante, dos produtores, quando aceitaram o desafio, os técnicos levaram essa proposta e o produtor fez a parte dele, esperando e acreditando que nós iríamos dentro dessa atividade buscar mercados, como disse o governador Carlos Moisés, mercados mais importantes, mercados mais exigentes e que pudéssemos agregar valor também nessa produção.